Olá, meu nome é Oséias Barbosa e está começando o seu universo, Universo Unicarioca. Acompanhamos a aula inaugural do curso de Marketing à Distância, a primeira turma criada pelo Núcleo de Educação à Distância aqui da Unicarioca. Quer saber mais sobre o novo curso? Então vem com a gente! O evento foi realizado no dia 27 de agosto no Auditório Arci Magno, na Unidade Rio Comprido. E o novo curso de Graduação à Distância conta com a coordenação da professora Ceciliana Vilskis, que contou sobre como será esse novo modo de ensino. Professora, como vai funcionar o curso à distância? Bom, o curso superior de Marketing Tecnológico em Educação à Distância, ele vai funcionar pela plataforma virtual de aprendizagem da Unicarioca, com todos os recursos tecnológicos, inovadores, com todo o material de ensino e aprendizagem atualizado e com a interação de professores com doutorado, com mestrado, profissionais competentes, tanto na parte da didática, das teorias, também com a experiência que eles têm. Durante o evento, foram apresentados os professores-tutores, que irão garantir a qualidade de ensino da Unicarioca aos novos alunos da Educação à Distância, que já é marca registrada na graduação presencial. Para entendermos mais, conversamos com a coordenadora do Núcleo de Educação à Distância, Viviana Goldin, e a coordenadora do Polo, Ana Paula Pereira. Pensando nos alunos que têm vários tipos de estilos de aprendizagem, nós criamos materiais didáticos que são elaborados especialmente para esses alunos que contam com vídeos, recursos multimídia, apostilas, o próprio e-learning, onde o aluno pode navegar na plataforma e conhecer mais um pouquinho daquele assunto, se aprofundar, e esses materiais são dispostos a toda semana com novidades. Além disso, os alunos também contam com o apoio da tutoria. A tutoria ocorre tanto presencialmente quanto na plataforma. A tutoria presencial é para dar um apoio ao suporte tecnológico. Então, se o aluno tem dúvidas de como acessar a plataforma, precisa entender onde acessa algum link especificamente, ele pode vir e conversar diariamente, de segunda a sábado. Tem as tutoras presenciais que fazem esse apoio ao aluno. E os tutores virtuais, eles estão na plataforma, também dando esse suporte, mas a nível de conteúdo. Então, cada disciplina conta com o tutor virtual, que vai dar a aula, por exemplo, comunicação e expressão, ética, raciocínio lógico, e vai tirar a dúvida daquela disciplina especificamente. Tudo para que esse aluno possa se sentir muito familiarizado com o conteúdo e também aplicar aquele conhecimento que ele tem. Os alunos à distância, eles têm um diferencial, porque eles podem estudar tanto em qualquer lugar, horário, dia. O curso à distância tem a mesma grade, tem o mesmo período, tudo dele é igual, inclusive o diploma. Para integrar e dar as boas-vindas aos novos alunos, contamos com a presença do reitor Celso Nisquier, que compartilhou as expectativas dessa nova empreitada da Uni Carioca. Professor, quais são as expectativas do novo curso à distância? Olha, são expectativas muito boas. Tivemos uma turma com mais de 100 alunos no curso de marketing. Estamos aqui conhecendo a primeira turma, conversando com os alunos. Eles vêm com uma expectativa ótima de aprender, de ter contato com os professores, que, aliás, são os mesmos da graduação presencial. Eu acho que é uma turma que vai dar muito orgulho para a instituição. E nós estamos felizes de poder abrir a educação à distância, porque é uma das áreas que mais cresce no Brasil. Principalmente para aqueles que não têm condição de fazer o curso presencial, por uma questão de locomoção ou de tempo, e acabam usando o recurso da educação à distância para poder fazer a sua formação. Então, estamos muito felizes e temos uma expectativa muito boa. E sabe quem também marcou presença no nosso evento? O pró-reitor Max Damas, que falou sobre a importância do novo curso à distância aqui na Uni Carioca. Esse novo curso vem a concretizar um sonho da Uni Carioca de iniciar o ensino na modalidade à distância. Sabendo que, já desde o início da Uni Carioca, já no final dos anos 90, a gente já trabalhava com a possibilidade de educação virtual para a visão corporativa de treinamento de empresas. E aí, desde 2004, nós já usamos o ambiente virtual de aprendizagem. Fomos inovadores na época, em 2004, entre as instituições no Rio de Janeiro, usando o ambiente virtual de aprendizagem. Aprendemos muito com esse ambiente virtual de aprendizagem. Fomos aprimorando, criando as disciplinas virtuais para os cursos da graduação presencial. E culminamos com o nosso primeiro curso de Tecnólogo e Marketing, que, a partir dele, virão novos outros cursos para fechar, de uma forma bem bacana, os cursos da área de gestão inicialmente. E depois, novas possibilidades, novas oportunidades que existirem. Conversamos também com alguns alunos sobre essa nova etapa que se inicia em suas vidas e as suas expectativas. É, acho que a expectativa de todo mundo é aprender mais e melhorar nossas habilidades, nossas competências. Eu quero, além do meu objetivo profissional, né, eu quero crescer como pessoa. Aqui dentro, aprender, junto com os colegas, com os professores, e ter um objetivo muito maior, mais pra frente. E, para finalizar, temos um recado do reitor aos novos alunos. Confira! Eles vão se sentir aqui muito acolhidos. Vão ser tratados como qualquer outro aluno da Unicarioca. E esse acolhimento permite que eles possam criar um ambiente em que eles tenham como estudar, tenham como se desenvolver, tenham como conquistar o diploma. E, certamente, isso vai fazer com que eles se tornem profissionais de grande sucesso no futuro. Então, a minha mensagem é de otimismo, de esperança e de força. Porque estudar a distância não é fácil, não é pra qualquer um. Mas eu tenho certeza de que eles vão conseguir. E, claro, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir todas as nossas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí